O vídeo de hoje é a compilação do módulo 5. São todos os 5 vídeos anteriores. O vídeo de marca d'água e logotipo. O vídeo de 4 vídeos dentro de um. O vídeo de vídeo dentro de texto. O vídeo de vídeo dentro de vídeo. E o vídeo das cores nos colorindo. Então eu resumi, fiz uma compilação, como eu sempre faço quando acabo o módulo, para fazer uma aula única. Aproveite bem essa aula. Mas se você já tiver visto alguma, não quiser ver ela completa, é só você vir na playlist, que ela está dividida em aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. E vamos às aulas todas agora. Colocar a nossa logomarca. Com a nossa marca d'água no nosso vídeo, precisamos primeiro de um vídeo e uma logomarca. Eu já tenho aqui minha logomarca. E vou pegar um vídeo na minha galeria. Vamos pegar o vídeo e colocar na nossa linha do tempo. Podendo arrastar, ou podendo ser selecionando ele e colocando mais. O vídeo já está aqui. Vamos clicar com o botão direito, operação de faixa, adicionar faixa de vídeo. E vou pegar a logomarca e vamos trazer para baixo. Vamos botar o mesmo tamanho do vídeo, para ela poder ficar o tempo todo registrada. Só que ela está muito grande, ela está tampando o vídeo todo. Então está selecionada a faixa. Vamos clicar em filtro. Vamos clicar no mais. Vamos procurar o mais usado, quase todos os meus vídeos, que é o tamanho, posição e girar. Selecionado, vamos vir em uma das extremidades. Vamos reduzir e vamos deixar o nosso logotipo onde quiser. Você pode deixar em qualquer lugar que você queira no seu vídeo. Eu vou deixar aqui desse lado. Você soltar o play, vai aparecer seu vídeo constantemente com a sua logo ali em cima. Ela vai ficar fixa. Agora vamos ver a marca d'água. E a logomarca? Nós temos a seguinte alternativa. Nós podemos, nessa própria logomarca que está aqui, nós selecionamos a faixa. Nós vamos vir em filtro novamente. Nós vamos colocar mais. E vamos vir em vídeos. Aqui em cima, vou escrever opacidade ou você pode procurar. Já apareceu aqui opacidade. Você vê que a opacidade está em 100. Então vamos diminuir até que achar o ideal. Vou deixar nessa opacidade. Vai ficar uma marca d'água lá em cima onde estava a logo. Agora está todo ele como uma marca d'água. Ah, Mário, mas eu quero ir com a logo. Então, aqui você corta nesse momento. Eu quero que aqui fique com a logo. Aqui fica a marca d'água. Você cortou, você vai selecionar essa parte aqui. Você vai selecionar a opacidade. Faz a voltinha. Ele volta a ser 100. Quando ele passar por aqui, ele passa com a logo. Quando ele passar para cá, ele vira a marca d'água. Vamos ver? A marca d'água é uma logo mais clara. Com menos intensidade. Então, aqui nesse canto, nós também temos o fade-in, que eu já fiz em outros vídeos. Nós podemos botar um charme nessa passagem. Um pouquinho só assim, porque ele vai escurecer e vai virar uma marca d'água. Vamos ver como é que ficou. Viram? Ah, ele está com um quadradinho. Esse quadradinho nada mais é porque está selecionado. Vamos clicar aqui embaixo e a gente tira esse quadradinho. Já tirou. Vamos ver novamente agora, mais nítido. Fez o fade-in e aí ele surgiu como uma marca d'água. E tem a terceira opção, aí eu vou precisar retirar este restante de vídeo aqui, vou remover. E vou buscar nos meus arquivos uma sem fundo. Você pode tirar o fundo no Remove BG ou no Canva Pro. Eu tiro no Canva Pro, mas qualquer coisa, também tem um vídeo sobre o Remove BG no canal. Aí você vem com essa nova marca sem fundo, coloca aqui, encosta nesse aqui e vai até o final com ela. Vamos ver como é que ficou a transição. A marca está agora, só que ela está no meio, como a outra. Fazemos o mesmo processo. Seleciona. Filtro. Mais. Tamanho, posição e girar. Um dos meus favoritos, que é mais rápido. Tamanho, posição e girar. Só que agora eu quero que a marca, em vez de ficar lá em cima, eu quero que ela fique aqui embaixo. Sem problema nenhum. Você agora coloca onde quiser. Você tem a facilidade de cada setor desse aqui, você clicou, vai lá no tamanho, posição e girar. Você leva ela para onde quiser. Então vamos ter uma aqui, depois ele vai passar para clarear aqui e depois vai ficar totalmente transparente no final. Vamos lá. Vamos ver como ficou a nossa logomarca, a nossa marca d'água e a nossa logo sem fundo. Primeiro nós estamos com a logomarca cheia, que é a minha. Fez o transparente, virou marca d'água. Agora ele vai passar por esse processo e vai se transformar numa marca, numa logo sem fundo. É uma logomarca sem fundo. É até mais usada do que marca d'água, do que essa transparente. Ah, Mário, tem parte do vídeo que eu não quero que ele fique nem como logomarca, nem como marca d'água e nem como fundo vazado. Eu não quero que ele apareça mais. E depois eu quero que ele volte. Sem problema nenhum. Você vem aqui, mais uma vez corta, afasta. Cortar aqui para não passar também, senão fica esquisito. Deixa simplesmente sem nada. Então vamos ver como é que ficou nosso projeto todo. Agora vamos ver como ele fica como logotipo, como ele fica depois passando para a marca d'água, depois para nada, depois para fundo transparente. Tudo isso nas posições diferentes, graças ao fio do tamanho e posição de girar. Você que é meu inscrito, está cansado de ver vídeos eu sempre falando que é o melhor fio do tamanho e posição de girar. E se você que está me acompanhando, está aprendendo hoje e não é inscrito, aproveite esse momento. Se inscreva no canal e ative o sino. Ah, Mário, faz para que ativar o sino? Para você sempre receber em primeira mão todas as notificações quando eu colocar vídeo. Terças, quintas e sábados, às 18 horas e 19 minutos. Então vamos ver como ficou o nosso trabalho de logotipo, marca d'água e marca sem fundo. Primeiro nós estamos no logotipo, super reforçado lá em cima, bem nítido. Fizemos o fade in, ele passa a ser uma marca d'água, transparente, ao lado. Como eu falei, trocamos a posição por causa do filtro. E agora nós vamos passar para o período onde nós não queremos o nosso logotipo. Saiu. Aí eu vou até parar aqui um pouquinho. Mas por que a gente não quer? Porque às vezes, nesse momento, vai entrar um inscreva-se, nesse momento vai entrar alguma coisa que você colocou ali, um número ou um texto, e o logotipo pode atrapalhar. Então é só você retirar como retirou, na linha do tempo fica esse espaço em branco, e vamos continuar que ele vai voltar agora como um logo sem o fundo. É o que eu mais gosto, o que eu mais aprecio é esse logo sem o fundo. Seja muito bem-vindo ao canal do Mário Marcini. Nesse canal você encontrará tutoriais, sobre redes sociais, sobre edição de vídeos, tudo para o estúdio. E vários vídeos também sobre DIY, que é fácil a você mesmo, mas voltado sempre para o estúdio de gravação ou de filmagem. Aqui você poderá compartilhar, você poderá comentar, e é muito importante você ser meu parceiro nesse canal. Além de inscrito, dar sua opinião, comentar meus vídeos, dar sugestões para os vídeos. Então, como volto a falar, esse é o canal sobre tutoriais, um canal sobre conteúdo digitais. Meu nome é Mário Marcini, e esse canal será muito bem aproveitado por todos nós. Meus arquivos, quatro vídeos, pegar aqui em downloads, pegar esse aqui de arco e flecha, que a gente faz uma montagem como se a pessoa estivesse fazendo um anúncio, uma academia, um stand de arco e flecha, não sei o nome direito. Para colocar quatro vídeos ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, na nossa tela. Vamos pegar o primeiro, vou arrastar, vou colocá-lo aqui embaixo, vamos aguardar, ele fica na linha do tempo. O segundo, vamos clicar aqui com o botão direito, operação de faixa, adicionar a faixa de vídeo. Este segundo, eu vou clicar nele aqui duas vezes, ele vai estar aqui, vou colocar, acertar o mais aqui embaixo. Então, as formas da gente colocar na linha do tempo, ele é um pouco maior, vou vir aqui, ficar todos do mesmo tamanho, vou remover o excesso. O terceiro vídeo, mesma coisa, clica-se com o botão direito, operação de faixa, adicionar a faixa de vídeo, vou arrastar também, vou colocar aqui, depois a gente acerta todos do mesmo tamanho. E um quarto vídeo, mesmo procedimento, faixa de vídeo, acrescento. E agora eu vou acertar todos eles, para ficar tudo num tamanho só, e vamos tirar o excesso do de baixo. Todos da mesma forma, seleciona, gilete. Agora estão os quatro no mesmo tamanho. Nesses quatro vídeos, nenhum deles tem som. Então, eu vou acrescentar um quinto vídeo, e vou retirar, que ele não vai pertencer ao que nós vamos fazer, só para mostrar para vocês o que fazemos com o som. Então, vamos lá, acrescentar faixa de vídeo, mais uma quinta, vou buscar aqui um com som, vou botar o maisinho aqui para ele valer o tempo, nem vou cortar ele nem nada, é só para mostrar o que a gente faz. Quando ele vier com som, não pode deixar os quatro com som, você pode até escolher um para ficar com som. Então, vocês veem que ele está com as ondas aqui, ele está com som. Então, o ideal é retirar, clica com o botão direito, mais separar áudio. Ele vai tirar o áudio daqui, aí você vai lá embaixo, na faixa de áudio que ele separou, novamente com o botão direito, remover. Você acaba de tirar o áudio do vídeo, ou seja, todos eles não vão ter áudio. Eu vou retirar esse quinto vídeo, como eu falei, vou clicar aqui com o botão direito, então é a operação de faixa, remover faixa. Só para demonstrar isso, como eu peguei os quatro sem áudio, vocês poderiam pegar um com áudio e não saber como fazer. Então, como é que nós vamos fazer? Nós estamos com quatro vídeos na linha do... E vamos usar o tradicional filtro. Filtro, seleciona a faixa, mais... Já está nos meus favoritos, mas seria em vídeo, caso não esteja em seu favorito, mas já está nos meus favoritos. Tamanho e posição de girar é o filtro que eu mais uso, uso em quase todos os vídeos. Você que está me acompanhando, que é meu inscrito, você já sabe disso. Mas se você está me acompanhando e hoje pela primeira vez e não é inscrito no meu canal, aproveite esse momento. Se inscreva no nosso canal agora e ative o sino. Para que ativar o sino? Para estar sempre bem informado sobre o Shotcut. Vamos continuar. Ele está aqui, no primeiro vídeo já. Bom, tamanho e posição de girar. Olha lá nos cantos. Quando o mouse vai, ele abre esse mouse duplo, que é para a gente arrastar. Vamos pegar esse aqui, vamos arrastar para cá. Então, ele já ficou menor em cima dos outros. Vamos descer para o vídeo número 3. Começamos pelo 4. Seleciono o vídeo número 3. Mesma funcionalidade. Já está aqui o filtro. Vamos no mais. Tamanho e posição de girar. Fez o mesmo procedimento. Vamos subir com esse aqui e colocar ele naquele canto. E, mas agora, aqui embaixo, mesmo procedimento. Procedimento, filtro 2, desculpe, vídeo 2. Selecionou, mais tamanho e posição de girar. Vamos pegar este vídeo 3. Cadê esse? Vamos trazer ele para cá. Você acerta aqui. Aqui você tem que ir acertando, porque às vezes a diferença de tamanho. Então, colocamos 4 vídeos na mesma tela, na mesma gravação. Vou soltar. Você vê que cada um vai fazendo o seu movimento. Deixa eu clicar aqui. Está vendo esse quadrado aqui? Para a gente tirar ele, a gente tem que sempre passar ele para o outro. Mas, se eu passar para o outro, vai ficar passando de um em um. Então, vou tirar ele para cá. Vou clicar aqui fora. Vamos ver como é que ficou. Nossos 4 vídeos, numa mesma tela. Ele vai ficar meio arrastado, porque são 4 vídeos na mesma linha do tempo. Mas, depois que renderizar, ele fica na velocidade normal. Isso é muito usado para mostrabilidade, propaganda. Mostrar vários estilos. Golfos. Inclusive, é muito usado esse estilo. Mas, poxa, Mario, está legal. Mas, não tem um som, não tem uma narração. Você pode acrescentar o áudio. Seja uma narrativa ou seja uma trilha sonora. Eu vou acrescentar uma trilha sonora. Vou pegar a trilha sonora do dedo do canal mesmo, do Mario Massini. Você vai vir aqui novamente, com o botão direito novamente. Só que, em vez de adicionar faixa de vídeo, você vai colocar adicionar faixa de áudio. Você vai lá nos seus arquivos. Você vai buscar a sua trilha sonora. Mas, pela viparia do tempo, pega ela e arrasta até a faixa de áudio. Então, você tem um, dois, três, quatro vídeos e uma faixa de áudio. Quatro faixas de vídeo e uma faixa de áudio. Vamos remover. Vou selecionar ela, porque ela vem, para mim, muito alto. Eu não costumo trabalhar com essa altura. Eu vou aqui no filtro. Ganho o volume. Vou reduzir um pouco. E vamos ver agora como ficou. Início. Como eu falei, ela está travando. Por que ela está travando? Por causa do excesso de faixas. São cinco faixas agora. Mas, eu vou renderizar. E vocês vão ver como ela vai ficar no final. Arquivo. Cortar vídeo. H.264. Hi. Cortar arquivo. Vídeo. Quatro faixas. Bota aqui quatro faixas. Você denomina do jeito que você quiser. Vou salvar. Ele vai começar a renderizar aqui. Vai renderizar. Quando chegar a 100% vai estar pronto. Mas, logo depois que ficar pronto, nós vamos ver no final como ficou. Mas, não há nada que nós não possamos melhorar. Nós vamos melhorar ainda esses quatro vídeos. Nós vamos separá-los. Uma faixazinha azul, amarela. Fica cada um como se fosse dentro de uma televisãozinha. Agora, vamos dar uma melhorada no que estava. Estão aqui os quatro vídeos. Nós vamos clicar aqui. Abrir outro. Cor. Cor novamente. Vamos escolher essa cor azul. Vamos escolher o amarelo. Para aparecer bem, o amarelo. Cor. Ok. Está o amarelo aqui. Vamos clicar em lista de reprodução. E vamos clicar em mais para o amarelo vir aqui. Essa primeira linha aqui. Essa primeira faixa vai ser em amarelo. Vou esticar elas vêm mais ou menos até aqui. Qualquer coisa acerta depois. E agora, vamos lá. Adicionar a faixa de vídeo. Vamos fazer o processo. De uma em uma. Dei uma acelerada no vídeo, porque nós já tínhamos feito isso. Agora, vamos aqui acertar pelo menor. Vamos tirar o recesso. Muita coisa que nós estamos fazendo aqui. Vamos colocar essa faixa que eu coloquei agora amarela. Diminuir o volume. Já foram feitos em vídeos anteriores. Aqui no corpo desse vídeo, você encontra toda a playlist do nosso curso. Que era de verão, de outono. Agora vai virar primavera já. Você encontra todo o curso. E todas as playlists de qualquer vídeo. Então, agora nós temos novamente cinco faixas. Não vou acrescentar, nesse momento, a faixa de áudio para não complicar mais ainda. Vamos lá. Na primeira. E o sistema é o mesmo. Filtro. Mais. Tamanho, posição e girar. Selecionou. Veio para cá. Vamos deixar ela desse tamanho. Depois a gente vai ajeitar os tamanhos para eles ficarem todos iguais. Vamos colocá-la mais ou menos aqui. Na segunda. Vou basear por esse tamanho aqui para tentar manter todos iguais, pelo menos. Ficou igual a esse. Vou botar aqui do lado. Vamos vencer aqui. Terceiro. Tamanho, posição e girar. Fazer para ver se fica do tamanho desse aqui, mais ou menos. Um pouquinho maior, às vezes, porque o filtro, o vídeo é maior. E, por último, o quarto vídeo. Posição, mais. Tamanho e posição e girar. Sabe o que vai acontecer agora? Pegar do tamanho desse. Aquela nossa primeira faixa, que era amarela, que nós colocamos. Fica como uma divisão. Como se ele ficasse em quadros. Esse aqui ficou um pouco menor. Vou tentar aumentar ele. Acho que ele é o número um. A gente aumenta um pouquinho. E chega um pouco mais para cá. Bom, se ele ficou assim, vou dar um distorcer nele. Você vem aqui. Clica em distorcer. É só puxar para o lado. Ele não vai proporcional. Ele ficou mais ou menos no mesmo tamanho. Falta repetir. Qualquer dúvida no distorcer também vá nas aulas anteriores. No modo anteriores. E você conseguirá acertar isso tudo. Isso aqui tudo feito. Vamos morrer por o áudio. Nossa sexta faixa. Faixa de áudio. Está colocada aqui embaixo. Vamos abrir o arquivo. Vamos buscar a nossa faixa de áudio. Vamos colocar a faixa de áudio aqui embaixo. Vamos cortá-la. Vamos diminuir. Com o filtro ganho e volume. Está lá menos 12. Está bem baixinho. menos 10 está bom. Então agora você tem seis faixas cheias. Um, dois, três, quatro vídeos. Um fundo. E uma faixa musical. Ou uma trilha sonora. Como queira. Cortar vídeo. Hi. H. 264. Vídeo com divisão. O nome que eu vou dar. Você pode dar com o nome que você achar melhor. Ele acabar de renderizar. Eu coloco o vídeo para vocês verem. Então vocês aprenderam a usar uma tela colocando quatro vídeos. Você pode botar dois, três, quatro, cinco. Quanto mais você botar, mais carregado vai ficar sua timeline. Mas nós usamos na primeira. Colocamos quatro vídeos na mesma tela com uma faixa musical. Na segunda, botamos quatro vídeos, um fundo à tela e uma trilha sonora. Depois nós vamos colocar o vídeo dentro de um texto. Vou pegar esse vídeo aqui que eu escolhi. Ele é bem colorido. E vamos arrastar ele para a nossa linha do tempo. É só aqui que nós consigamos fazer nossos vídeos, nossas apresentações, nossos vistos feitos. Vou clicar com o botão direito. Comparação de faixa. Vou acrescentar mais uma faixa de vídeo. Vou vir aqui em cima. Não é abrir arquivo. Era abrir outro. Cor. Cor. E agora você pode escolher qualquer cor. O preto fica melhor como fundo, azul. Vou botar preto. E dá ok. Confirma a cor. Ok. Ele apareceu aqui. Mas ele tem que aparecer aqui para mim. Então é só eu clicar com o botãozinho mais que ele aparece aqui. Outra forma você pode pegar, arrastar e colocar aqui também. Ele aparece da mesma forma. Agora aqui para baixo. Vou pegar e colocá-lo na linha de cima. Vou trazê-lo ao mesmo tamanho. Estou trazendo para o mesmo tamanho do vídeo. Perfeito? Ficou tudo preto. O que nós vamos fazer? E aí ficou tudo preto. Mas vamos usar o velho toque do filtro. Tamanho e posição de girar. Você que me acompanha no canal já está cansado de ver eu trabalhar com esse filtro. Inclusive na playlist anterior tem um vídeo só sobre ele. E se você está vendo o meu vídeo hoje e não é inscrito ainda no meu canal, aproveite o momento. Se inscreva agora e ative o sino para estar sempre bem informado sobre Shotcut. Esse editor de vídeo maravilhoso e gratuito. Vamos continuar a colocar dentro das nossas letras, dentro da nossa frase, um vídeo. Então ficou tudo preto. Tamanho e posição de girar já está aqui. Se eu fechar aqui, aparece lá embaixo. Só para vocês terem. Então, deixa aqui o tamanho e posição de girar, volta aqui, posição tudo zero, tem que ficar tudo zero aqui em cima. Certinho? Eu vou a outro filtro. Mais texto simples. O texto simples, volto a repetir, qualquer coisa que você tiver de dúvida do que eu estou fazendo e não estou parando para explicar, é porque já está nas aulas anteriores. Porque nós estamos no nosso projeto verão, outono, chegando à primavera. Ele sempre vem assim, o texto simples. Eu fiz texto simples e fiz texto rico no outro vídeo. Vamos escrever aqui o meu nome. Agora nós vamos escolher o tipo de letra, a cor. Você pode escolher azul, não sei o que, mas o ideal, para quê? É o verde e limão. Vocês vão entender já já no próximo filtro. Então a cor da minha escrita está em verde e limão. Verdana. Deixa eu ver se negrito e itália fica legal. Tá bom, o negrito e itália eu acho que ficou legal. Mário Massini. Vou pegar, vou centralizar ele. Legal, né? E agora? E agora? Novamente filtro. Mais novamente. Promo aqui avançado. Olha lá o vídeo lá atrás. Viu como é que é simples, rápido e fica bacana? Um trabalho desse? Você querendo mudar a letra ou a escrita, sem problema nenhum. Clica na faixa de cima, que é a faixa da cor preta. O filtro já está aqui. Você volta aqui, clica de novo em texto simples. Ele já selecionou o texto. Você pode mudar o estilo de letra. Vem aqui. E aqui você vai vendo o tipo de letra que você quer. Vamos colocar isso aqui. Negrito e itália. Negrito e itália. Fica maior. Só que ela ficou muito lá em cima. Aí você desce um pouquinho. Já deixa o peixinho lá centralizado. Acertou. Mesmo processo. E assim você colocou um vídeo dentro de um texto. Então vamos ver como é que ficou. Olha lá. Passando. Tudo direitinho. O barulho do fundo do mar. O mar e o mar assim. E um filme dentro do nosso texto. Dentro do meu nome. Uma coisa simples, rápida, que vai agregar valor aos seus vídeos quando vocês fizerem. Podem ter certeza disso. E agora o que eu vou fazer. Vamos lá. Arquivo. Importar vídeo. H2 agora. Exportar arquivo. Importar arquivo. Irei renderizar. A hora que ele estiver completo eu coloco ele finalizando esse vídeo. Agora vamos lá. H Supportar arquivo. Irei renderizar. Colocar um vídeo dentro do outro Nós precisamos de no mínimo Dois vídeos Pista de reprodução Abrir arquivo como sempre Capa de vídeo Vídeo só das minhas capas de chat cut Porque o vídeo que eu vou usar Vai ser chat cut Com som segura Vamos pegar o meu vídeo Colocar na linha do tempo Esse é o vídeo principal É o vídeo que tem a narração Vou deixar ele vir na narração Vamos até onde Eu quero que ele pare Ele tem que narrar tudo Para ter graça E para ter sentido O vídeo de cima É o vídeo das minhas capas Mais ou menos aqui Que eu narro em média Sempre dos vídeos de 30 a 40 segundos Eu vou parar aqui E vou cortar esse vídeo Vamos pegar o vídeo Com as capas Vamos colocar aqui De imediato nós vimos duas diferenças Esse vídeo é bem maior E esse vídeo está com som Som aqui e som aqui embaixo Vai atrapalhar Então com o botão direito Podemos vir aqui E separar áudio O áudio vai vir aqui para baixo Vem aqui com o botão direito novamente Remover áudio Aí eu removo também A faixa aqui embaixo Então estamos com dois vídeos Agora o de cima Vocês veem que não tem mais as ondas Porque tirou o áudio Só que esse aqui de baixo Ele tem 35 segundos E o de cima 1 minuto e 10 Mais ou menos 35 é exatamente o dobro Pô então ficou fácil Espera aí Vou vir aqui A gente clica no de cima Vamos em propriedades Botar ele Velocidade 2 Dobrada Ou seja Ele vai dobrar a velocidade dele E vai ficar certinho O tamanho daqui Enter Certinho Sem tirar nem pôr Como o vídeo de cima Ele já está sem som Não precisamos acertar o som Está tudo ok Deixa eu voltar aqui para o início E agora nós estamos com os dois vídeos O mesmo tamanho Um com som O outro sem som Só que cadê o vídeo de baixo Só está aparecendo de cima Então nós selecionamos O vídeo de cima E vamos lá onde O meu filtro preferido Vou clicar em maisinho Tamanho Posição E girar Além de ser o filtro que eu mais uso É a minha deixa Porque se você é inscrito no meu canal E vem me acompanhando Você já sabe usar esse filtro com certeza Inclusive tem um vídeo Que tem um módulo de filtro Só sobre ele É o filtro que eu mais uso É o filtro que 99% Quem trabalha com shotcut Mais usa Agora Se você não é inscrito no nosso canal Pode ter perdido esse vídeo Então aproveita o momento Se inscreva agora E ative o sino Para sempre que eu fizer vídeo Sobre shotcut Você ser avisado Está sempre atualizado conosco Então vamos continuar E fazer agora O vídeo sobre vídeo E por enquanto Está um vídeo em cima do outro Então automaticamente Quando a gente usa o filtro Tamanho e posição de girar Nós já ficamos com As nossas laterais Dispostas A encurtar E a mudagem de nossa bolinha Para a mudagem local Então primeiro Vamos diminuir Quando a gente diminui Este vídeo Vai aparecendo de cima Posso botar aqui Eu posso trazer para cá Agora eu vou ver Como é que ficou Senão eu mexo nele de novo Vou estar narrando em cima E embaixo Vai estar passando As capas Do que eu vou estar falando em cima Sendo o que? Fica essa marca em volta Porque está Reservado em vermelho Se eu clicar aqui embaixo A gente tira a marca em volta Fica melhor para vocês verem Vamos lá O que aconteceu infelizmente? O tamanho do vídeo Não ficou legal Em relação ao Mario lá Novamente No vídeo Ele já está envolvido Nós podemos tirar E colocar este vídeo aqui Aqui ele não vai atrapalhar em nada Você pode inclusive Se quiser Aumentar um pouco o tamanho Diminuir Outra coisa que eu notei Que aqui no início Está ficando meio embolado Então eu vou tirar aqui Vou clicar aqui Para tirar isto daqui Vamos ver até onde Ele fica embolado Ele tem que começar Aqui Então nós vamos trazer A linha do tempo para cá Vamos reduzir um pouco Então aqui ele vai começar Com o Mario narrando Sobre o Shotcut E vai aparecendo aqui As capas Sem estar muito poluído Então vamos ver como é que ficou Eu parei aqui Porque nós já vimos Ficou legal Mas aqui ficou um espaço em branco Eu quero botar mais um vídeo aqui Qualquer que seja Um vídeo de circo Um vídeo de futebol Qualquer vídeo Só para preencher este espaço Sem problema nenhum Clica novamente Botão direito Para adicionar uma faixa de vídeo Mais uma faixa Você vai lá na sua galeria Google onde quiser Pega mais um vídeo Pega um vídeo E traz para cá Vamos pegar este vídeo do peixinho Que este vídeo do peixinho Foi de um vídeo anterior nosso Aí você vai ter já a preocupação De descer ele em cima De onde começa o vídeo das capas Para eles começarem juntos Este vídeo é menor Então eu vou selecionar ele Vou mandar copiar E colar de novo Porque apresenta o mesmo problema De ter som Então a gente clica aqui Só que agora eu vou fazer diferente Vou lá em filtro Em vez de retirar o som Este aqui eu não ganho volume Mando zerar este som daqui Mesma coisa aqui Vem em filtro Em vez de retirar Como eu retirei do primeiro nosso Vem em ganho volume Mando zerar Ele está com as ondas aqui Mas ele vai estar sem som Então nós fizemos agora O nosso vídeo Eu narrando Passando minhas capas E um peixinho narrando Ah, mas o peixinho Apareceu nele todo Cobriu Por que nós não fizemos O tamanho e posição de girar Fiz de propósito Só para observar Novamente Seleciona Filtro Fechou Tamanho e posição de girar Reduziu Colocou aqui Aí quando ele passar por aqui Ele vai crescer de novo Nós temos que fazer O mesmo processo aqui Está indo bacana Pronto Tomou conta de novo Ou seja Cada vez que você tiver Uma faixa de vídeo Você tem que fazer Esse processo Estou frisando Para você não esquecer Fechou de novo Novamente Como é que eu vou saber Se está o mesmo tamanho Tem aqui 604x340 Você clica aqui 604x340 Isso acontece Uma vez a cada milhão Você no olho Puxar setinha para cá Setinha para lá E acertar o tamanho Em duas faixas seguidas Bom Vem ao caso Pura coincidência Mas o que importa É o seguinte Lembrando que Cada vez que você fizer Faixa Você tem que utilizar O tamanho e posição de girar Para realizar Esse vídeo O que eu vou fazer agora Agora Eu vou renderizar Não Ainda não Lembra daquela música A trilha sonora Que tinha na faixa dos vídeos Poxa Tive que tirar né Porque senão Ela estaria atrapalhando a narração Vamos recolocar ela agora Só que bem baixinho Nós vamos vir aqui novamente Vamos clicar Só que Em vez de adicionar A faixa de vídeo Adicionar a faixa de áudio Vamos abrir arquivo Vamos buscar A música Que é a trilha sonora Desse canal Aqui o mais Para ir para a linha do tempo Vou pegar ela Da linha do tempo Vou trazer ela aqui Para baixo Colocar ela no início Vamos retirar ela Nesse ponto estratégico Aqui E vou usar Aquele ganho E volume Novamente O que é em volume Então não fica tão alta Em volume Vou baixar ela Porque vai ter uma narrativa Para menos Menos 18 Só para ela ficar ao fundo E ter uma narrativa Agora Vou abrir arquivo Exportar vídeo H264 Aí o de cima H264 Right Que é leve Exportar arquivo Vou dar um nome Para esse arquivo Feixinho E vou mandar salvar Vai renderizar Aqui em cima Depois de renderizar Se tiver 100% Eu coloco no final Do vídeo Para vocês verem Como ficou Vamos aproveitar esse verão Para aprender tudo Sobre Shotcut Um editor de vídeo Gratuito Vamos instalar no seu PC Vamos trabalhar em cada filtro Do Shotcut Vamos trabalhar em cada efeito É só acompanhar todas as aulas Serão 5 módulos Sobre Shotcut Uma perfeição Para o seu verão E você está no canal Do Mário Marcini O criador de conteúdo digital Shotcut aberto Vamos fazer um vídeo Sobre a psicologia das cores Nós vamos precisar das cores Para fazer esse filtro Vamos precisar de um vídeo Então vamos lá Na nossa lista de reprodução Aqui está O texto da psicologia das cores As cores que eu vou passar Por cima da minha imagem Para ir modificando o ambiente E aqui embaixo O vídeo Que eu vou colocar Abrir Vamos em todos aqui Para a nossa lista de reprodução Vamos pegar a primeira Que vai abrir o vídeo Que é a psicologia das cores Vou dar uma esticada nela aqui Para ela ficar visível no início Logo depois vou trazer O vídeo que eu preparei Em cima dele Nós íamos trocando as cores Vou cortar ele Estou deixando ir Eu vou tirar esse som Não vai ter necessidade do som Para a gente Aí foi o vídeo que eu fiz Sobre o WhatsApp A necessidade do som Seria só a imagem mesmo Colocamos o nosso vídeo Na timeline Agora nós vamos vir Com o botão direito Acrescentar a faixa de vídeo E vamos começar a brincadeira A primeira cor Será o vermelho Colocaremos o vermelho Vamos até o 35 com o vermelho Laranja Vamos até o 45 com o laranja E por aí nós vamos fazendo Vou botar todas as cores Que o vídeo vai falar Sobre essas cores E o poder de cada cor A psicologia de cada cor Essa é uma forma de nós Ilustrarmos e melhorarmos O nosso vídeo Dando mais qualidade a ele Verde Azul E roxo Eu tinha aumentado o vídeo Mas não tenho necessidade Colocamos todas as cores Que estão aqui Então nós vamos começar Com o vermelho Vamos passar para o laranja Para o amarelo Para o verde Para o azul e para o roxo Porque é a ordem que está aqui E é a ordem que seria acompanhada Aqui embaixo Dizemos que eu estivesse falando Sobre as cores Então conforme eu fosse falando Sobre as cores Eu ia mudando as cores No fundo Então vamos aqui No vermelho Vamos colocar Agulha em cima E como é que nós vamos fazer isso Filtro Mais opacidade Está em 100 Vamos descendo Eu fico avermelhado Vou falar do vermelho Fico avermelhado Você pode aumentar A opacidade Como você pode diminuir Como você pode também Brincar aqui dentro Começa Mais avermelhado Separa Quando você vier para cá Bota aqui agora Vai clareando Vamos ver como ficou o vermelho Depois nós vamos ver tudo Começa bem avermelhado Você está falando Sobre a cor vermelha E tal Você está no fundo E aí você vai clareando Porque você vai passar Para o laranja Quando você chegar no laranja Vai acontecer a mesma coisa Ele vai cobrir tudo Aí você trava Seleciona o laranja Mais Opacidade Está em 100 O laranja agora Vai começar fraco Vou botar ele Para começar fraco Aqui mesmo Vou cortar ele Vou cortar ele aqui Ele começou fraco Vamos começar com 47 A área está selecionada Agulha no meio 47 Temos selecionado Essa área Agulha no meio 47 Vamos passar para 65 Já ficou bem laranja Podemos Regredir Porque ele está indo para o amarelo Aí você vem Coloca Menos 21 Aí já vamos entrar no amarelo Amarelo sempre a mesma coisa E assim você vai fazendo Todas as cores No caso aqui Eu estou fazendo um vídeo Sobre cores Mas isso pode ser usado Para quebrar a luz Para escurecer Para clarear o ambiente Para quebrar laterais Aí fica a sua vontade Selecionar esse agora aqui Esse azul Para ele já descer Já ir ficando quase O violeta Para passar para o roxo Ou seja Em todos eles Você vai ter que usar O filtro Opacidade Não tem como Para você ficar Então você não aparece Eu vou selecionar Selecionei a área E aqui eu vou Seriamente zerar Para eu voltar ao meu normal Então você viu Eu fiz aqui com todas as cores Porque eu estou fazendo um vídeo Sobre o campo De psicologia das cores Eu aproveitei Aí passei para cá Para o shotcut Para a gente fazer esses filtros Mas se você quiser fazer Uma coisa específica Só sobre o azul Sobre o céu Você pode usar só o azul Quero fazer uma coisa Sobre suco de laranja Usa só o laranja Sobre o sol amarelo A vontade E temos também Como colocar Um merchan Ou como colocar Uma logomarca Em cima disso Mas então Como vamos fazer agora Vamos Para ele aqui Que eu estava passando Mais uma vez Vamos ter que Adicionar Uma faixa De vídeo E eu quero Que minha logomarca Ela fique aqui Mas eu não quero Minha logomarca De baixo Do vermelho Eu não quero Minha propaganda De baixo do laranja Eu quero ela por cima Então é muito simples Basta você colocar Na linha de cima Coloca ele na sua linha do tempo Pega ele Coloca aqui Quero colocar ele Aqui em cima Quero que ele apareça Mas eu não quero Que ele fique Sombreado De vermelho Não quero que o laranja Fique por cima dele Nada Então a gente vai Colocar ele na linha toda Primeiro Então vamos usar o filtro Tamanho Posição girar O filtro que eu uso Em todos os vídeos Quem vem me acompanhando Quem é meu inscrito Sabe disso E aproveitando o momento Se você não é meu inscrito Está vendo pela primeira vez Se inscreva no canal Nesse momento E ative o sino Para sempre receber Suas notificações Vamos reduzir ele Vou colocar ele aqui Vai ficar o tempo todo E não vai ser alterado Por nenhuma das cores Porque ele está por cima Se eu quisesse Que ele fosse alterado Eu teria que botar Ele por debaixo das cores Então eu vou também Tirar esse quadradinho aqui É só apertar aqui fora Ele sai Vamos ver como ficou O nosso vídeo Opa, opa, opa Ficou sem nenhum charme Sem música Sem trilha sonora Vamos lá colocar Nossa trilha sonora Opções Faixa de áudio Vou pegar aqui rapidamente Minha trilha sonora Você está fazendo tão rápido isso Como é que faz isso Eu estou fazendo rápido Porque eu já fiz isso Em vários vídeos Anteriores a esse É só vocês virem aqui Na playlist Embaixo desse vídeo Na playlist Como colocar áudio Como colocar foto Tudo que eu estou passando rápido aqui Eu não estou parando Para explicar É porque já foi feito Como agora Vou botar um filtro Mais um filtro Ganhe volume Porque eu não quero ele Nessa altura Porque senão ele fica muito alto Atrapalha tudo Está ele só como um fundo De trilha mesmo Vou ver aqui no final Vou dar um corte logo aqui Então vamos ver como é que ficou Ainda antes de renderizar Vem falando vermelho Laranja, amarelo Verde, azul Nossa trilha sonora Já está ao fundo Não está agredindo Nossos ouvidos Vai passando Ele já está chegando Vamos entrar com o vermelho Eu com o vermelho bem forte Com a propaganda do Canva Para negócios ali em cima Vai melhorando o vermelho E assim nós fizemos nele todo Agora vou dar um pause aqui Artigo Porta-vídeo H.264 Exportar arquivo Psicologia das cores Eu tiro Vamos salvar Vai renderizar aqui Quando chegar a 100% Eu coloco no final deste vídeo Para vocês verem Tchau 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 Tchau. Tchau. Módulo 5 encerrado. O projeto verão, que já estamos no outono, pelo jeito vai entrar a primavera. E eu não vou parar de fazer, não. Eu estou gostando de ensinar vocês chat-cut. Cada vez aparecem coisas melhores. Nós melhoramos nossos vídeos. Então, completamos mais esse módulo. O próximo módulo, daqui a 15 dias, se inicia. Não sei ainda qual o tema. Mas, lógico, vai ser chat-cut e coisas para melhorar vídeos. Estou querendo aprender coisas mais sofisticadas. Porque vocês já saíram da base do Beabá. Vocês já saíram do nível de principiante. Estão no médio para o alto já. Então, nós vamos juntos nessa. Porque se você ficou comigo até agora nesse vídeo, aguardo você no próximo. Fique com Deus e vamos juntos!